Fala, fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal Tenda do Scrap, eu sou Antônio Barbosa e estou aqui agora para apresentar a coleção básica para vocês. Uma curiosidade, vocês viram os dois vídeos que foram postados? Um dos vídeos foi a minha apresentação, para você que não me conhece, e um outro vídeo foi tratando das duas primeiras coleções lançadas, no caso, a coleção Sonho de Flores e a coleção A Procura da Felicidade. Então, se você não viu, acesse lá a galeria de vídeos para assistir cada um deles, aposto que você vai adorar ver tudo o que foi feito, legal? E para tratar da coleção de hoje, a gente vai mudar para a câmera 2 aqui, onde eu vou falar da coleção básica, que foi a terceira coleção lançada. Essa coleção, pessoal, ela conta com 24 folhas. Perceba que eu deixei aqui um mix, né, posicionado para vocês entenderem como que funciona essa coleção. Então, ela conta com 6 cores e em cada uma dessas cores nós vamos ter 4 modelos, sendo clássico, poá, coração e floral. Novamente, uma coleção extremamente relevante, porque a coleção básica, ela faz parte do dia a dia do artesão. Ela serve como complemento na forração, entre outras coisas. Uma característica que eu quero destacar nessa coleção é a seguinte, a qualidade da folha. Então, a gramatura é de 180, mas a qualidade do papel escolhido é excepcional, pessoal. Então, todo mundo que tiver a oportunidade de adquirir, preste muita atenção na qualidade. Não apenas da impressão, mas também da gramatura. É uma coisa que eu sempre me preocupei e acredito que seja extremamente relevante para vocês também. Antônio, como que eu faço para conhecer essa coleção, para comprar? Onde eu devo ir? Acesse lá, tendadoescrepe.com.br. Então, o site é www.tendadoescrepe.com.br. Apareceu uma legendinha aí, onde vocês terão também o telefone da loja, o WhatsApp, e também lá o endereço do Instagram, onde você poderá conhecer um pouco mais de tudo que eu desenvolvo. Conto com a sua presença, muito obrigado. Não se esqueça de clicar em inscrever-se e ativar o sininho, vai ficar por dentro de tudo. Abraços, tchau, tchau.